E aí minha família linda, como vocês estão? Família, passando, só pra dar um recadinho, ó Semana passada Um inscrito fez um comentário E eu não consegui responder Quando eu clico em cima Não aparece o comentário pra mim Tinham outros comentários Que eu já tinha até respondido, mas Esse um não tinha E agora eu abri aqui, eu vi que Acho que ontem Um David Lima, um inscrito No vídeo De eu limpando minha cadeira Ele mandou uma mensagem Top, o vídeo ficou demais Mandou um salve Cara, a hora que eu clico não aparece o seu comentário Mas ó, salve dado, beleza? Tô acompanhando todos os comentários, família Se porventura Eu não Passar batido algum Que eu não respondia, é porque tô tendo esse probleminha, beleza? Confiram Se vocês estão inscritos no canal Não sei porque que tipo Alguns comentários, a maioria aparece E alguns aparecem Na notificação pra mim Só que eu não consigo Responder Quando eu clico pra Pra acessar o comentário E responder O comentário não aparece Aparece outros, mas ele não Fechou? Então David Salve mandado Meu parceiro Tamo junto E Todos os outros Inscritos Amo vocês demais Tamo junto Fui Ah, e tá subindo o vídeo Da absorção da fralda Fala gatona Beijo Tchau 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 Tchau